Léo Santana foi ao Rio Grande do Norte para um show na cidade de Pedra Grande no evento Verão da Gente que aconteceu na Praia do Mar Confira os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do Gigante eu preciso saber Hoje vai com a Lázima Evoada Chora Mousinha Nacinha Chora Mousinha Nacinha Chora Mousinha Nacinha e Sabe Canta aí e do reflexo no papo descendo e subindo Chora Mousinha Nacinha Oh O que é isso? E o Reco é assim, o mundo da ladeira Desce e subindo, joga a mão pra se medir Desculada das bandidas Chegou O mundo da ladeira, toda, toda, toda Seu rei, toda, toda, o mundo da Resulada das bandidas Chegou Chegou O mundo da ladeira, toda E o mundo da ladeira, toda, toda O mundo da ladeira, toda, toda Seu rei, toda, toda, toda Seu rei, toda, toda, o mundo da Música 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 Música